que desde o início dos trabalhos nessa casa, que eu sempre fazia e faço referência às mazelas que o governo anterior deixou. E em uma das minhas falas aqui, inclusive, eu citei de que a gente não deveria deixar de fazer referência a essas mazelas porque lá para o final do ano, início do próximo ano, o gestor anterior iria começar a dizer que os problemas da cidade é da má gestão do atual, da incompetência do atual, da falta de capacidade do atual. E hoje nós já tivemos a primeira prova disso. Quando foi lido aqui há pouco uma carta do Partido Progressista de onde o ex-gestor é filiado, dizendo que não conhecia da situação daquela escola lá em Piaçaveira. Ora, o prefeito foi prefeito por quatro gestões, não foi por quatro anos, foi por quatro gestões. Chega a ser cara de pau a situação de colocar em público de que não tinha conhecimento de uma situação, de quatro gestões. São 18 anos, porque uma gestão foi de seis anos, mais quatro anos de João Lírio, que eu não acompanhava tanto nessa época, mas todos dizem de que ele era um mentor político e ele que administrava indiretamente e foi deputado. Como é que não sabe da situação daquela escola? E começa a querer agora a culpar terceiros, a culpar o atual prefeito porque era vice e não sabia, a culpar o atual vice que já foi da equipe dele que não sabia. Então, vejam por que que eu falei e continuo falando de que a gente não pode deixar de cobrar o atual gestor, não pode deixar de responsabilizar o que for de ser responsabilizado para o atual gestor, mas a gente não pode deixar de lembrar as mazelas que ficaram acumuladas. Vou dar outro exemplo. Neste sábado agora, eu estive, senhor presidente, com o secretário Hermano, por sinal, foi muito atencioso, a gente rodou em várias situações no Vilela, e ele mostrou um projeto que a Associação dos Moradores, quando eu era presidente, já vinha cobrando várias vezes a prefeitura para poder fazer uma estrutura na entrada do Vilela que diminuísse a possibilidade de acidentes, que aquela entrada ali é muito complicada. E a desculpa da gestão anterior era sempre de que ali não podia se fazer nada porque é o Estado, que ali não podia se fazer nada porque é o Estado. Pois a atual gestão se comprometeu que, assim como fez lá no Pontal, um trabalho muito bom com a equipe de Hermano, de Rogério, que também já está com tudo pronto para poder fazer uma interferência lá na entrada do Vilela. Claro que vai ter que levar para o governo do Estado, para o órgão competente do Estado, aprovar, mas significa que querendo pode fazer. Então, fica aqui o repúdio ao tamanho da cara de pau do atual gestor e tentar dar uma explicação inexplicável para a escola de Piaçaveira. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Macrizi. Vereador Macrizi, obrigado. Agora, vereador Nery Val, pelo tempo de três minutos. Obrigado. Presidente, parcela da comunidade presente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Presidente, eu não ia falar o fato lamentável que ocorreu na casa do nosso prefeito. Porque quando o vereador, Luiz Carlos, eu não ia comentar sobre isso, mas você citou, eu tenho que comentar. Eu acho, quando o vereador vai até um prefeito, um secretário, ele vai tentar resolver o problema da comunidade. A gente, nós somos eleitos para isso. Quando chega alguém na minha porta querendo que eu vou resolver, que eu não estou resolvendo nada. Eu não estou sendo agraciado em nada. Eu não sou sendo agraciado em nada, presidente. Queria que você também me ajudasse. Pelo menos, pelo menos, o mínimo de respeito que o prefeito tem que dar a essa casa. O mínimo de respeito que o prefeito tem que dar a essa casa. Porque eu acho um absurdo. Quando o vereador faz um pedido ao prefeito, ele pode dizer sim ou não. Ele pode atender um telefone, ele pode atender um zap, ele pode mandar um recado. E eu fiquei, presidente, está ouvindo, presidente? Eu fiquei abismado da falta de respeito que Mário Alexandre me tratou. Eu sou vereador e sou cobrado. Sou cobrado. Como é que você é um vereador e não é atendido pelo prefeito? E digo mais. Foi a primeira vez, doutor Aldemir. Foi a primeira vez que eu fui atrás de Mário. Para resolver. Não é o problema meu, é o problema dos outros. Porque nós fomos um eleito para isso. E nisso fica a dignação. Eu não ia tocar no assunto, porque para depois dizer, ah, você está sento contra o governo. Se eu fosse contra o governo, eu não fazia parte das votações que teve nessa casa. E qualquer votação, eu digo logo, se eu vou votar ou não. Todo mundo sabe. E eu tive uma votação aqui, viu, Gerbinho? De que eu não deixei o prefeito anterior estragar com a vida do servidor. Passou por minha mão. Naquele dia, o voto valeu 16 milhões. 16 milhões meu voto valeu naquele dia. E tive, não tem risada não, porque você não sabe o que está falando. E disse, e disse a ele toda hora, o dia todo. Foi o dia todo de reunião para me ajudar o servidor público. Todo mundo sabe, quem estava aqui nessa Câmara, que um voto é muita coisa. Muitas vezes o prefeito aqui acha que tem a maioria. Ele acha que tem a maioria. Mas muitas vezes um voto estraga a vida dele. Entendeu? Que prefeito não tira vereador, não. Mas vereador tira prefeito. Vereador tira prefeito. Porque eu estou indignado, Gerbinho, de eu não ser atendido. Pelo menos um telefonema no dia. Eu ficava satisfeito. E fui lá tentar de novo, na segunda-feira, uma reunião. E marcou a reunião para quinta-feira. Para quinta-feira. Agora, um negócio de urgência, eu vou resolver quinta? Eu vou, vai ter que esperar. O pessoal vai ter que esperar, como vai esperar. Infelizmente, eu mando o recado. Eu falo. Eu não mando o recado. Para concluir, vereador. Então, está mandado o meu recado para o Amaro Alexandre. Muito obrigado. Ok, vereador Nerival. Pelo tempo de três minutos, os vereadores Jebson Moraes. Dá um toque aí, vereador, para acionar aqui. Oi. Ok. Boa tarde. Todos os vereadores, eu saúdo a todos. Em nome do presidente Gil Lucas. Bom, saludo os presentes aqui no plenário. E queria ressaltar para os colegas que a política, ela é engraçada. O vereador escuta, chegou lendo uma carta de Japo Ribeiro, chegou provocando o vereador Nerival, já jogando o Nerival para falar desse encontro aí que não aconteceu com o Mário. Mas isso é a política. A política, ela é formada dessa forma. E a gente, que eu estou lendo aqui o livro, tratado de direito político. Escuta, mas a política é isso mesmo. A política, até porque, Nerival, o prefeito Mário, ele tem um carinho especial por você. E às vezes, não pôde lhe atender, ninguém sabe o que estava acontecendo intimamente naquela situação. É uma situação que a gente não sabe. Mas você não aguentou a pilha, a pressão não, você se soltou. Mas isso é a política. A política se faz desse jeito. A gente tem que ter um emocional controlado na política. Porque, César, se a gente não tiver, você sabe disso, a gente acaba falando o que não deve falar. E as consequências, às vezes, podem ser ruins. Eu estou falando isso porque eu vi no Facebook que o Ministério Público recebeu duas representações contra a Câmara. Uma, Juarez. E que eu achei um absurdo, um absurdo, uma representação contra o vereador Juarez, porque citou aqui que a filha dele, no dia da eleição, tirou o xerox de um santinho. Vizinho, tirou o xerox de um santinho. Aí eu lhe digo, gente, isso é insignificante para se colocar na prestação de conta, vereador Carqueja. Eu estou lhe falando, não estou lhe falando aqui como vereador não, estou lhe falando como advogado, especializado de direito eleitoral. Eu fiquei dois anos indo para Salvador estudar direito eleitoral. e você não pode ser penalizado, Eri, porque um vizinho seu, um amigo seu, tirou o xerox de um santinho seu e divulgou esse santinho e você não colocou na prestação de conta. Isso é um absurdo. Você ir para o Ministério Público, representar um vereador por uma situação dessa. Mas sabe por que estão fazendo isso? Porque não estão achando nada de errado com a gente aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui há cinco meses, vai fazer seis meses, vereador Ivo. Não fizemos uma reunião para negociar, para malandragem. Não existe essa conversa aqui entre a gente. Não existe. A gente discute, a gente fala, a gente ressalta as coisas aqui, presidente Gil. Mas sempre, sempre em prol da sociedade, da coletividade. Não existe. Obrigado.